Fala meu povo, tudo bem com vocês? Uma novidade aqui no canal, eu vou começar a fazer alguns podcasts para deixar disponível aqui no canal porque é um formato muito bacana que está se usando muito e é uma maneira de a gente ter convidados e compartilhar algumas informações, alguns assuntos bem legais uma conversa franca e aberta sobre muitos assuntos sobre viver aqui na Europa e a principal temática que eu vou começar a utilizar aqui, a primeira temática vai ser a questão do mercado imobiliário vou fazer alguns vídeos juntamente com o Nicolau Li a respeito desse tema que é tão importante para quem está vindo aqui para Portugal porque o onde morar é o pontapé inicial para todo mundo que está fazendo essa mudança está saindo do Brasil, está vindo aqui para Portugal, está vindo para a Europa então fiquem atentos que nas próximas semanas a gente vai ter novidades em relação a isso e conto com vocês, com a audiência de vocês para continuar desenvolvendo nosso canal e desenvolvendo toda essa questão de troca de conhecimentos e experiências para morar e ter sucesso no outro lado do Oceano Atlântico valeu pessoal, um grande abraço, valeu demais valeu demais